Neste vídeo trago uma nova ferramenta da Microsoft que irá ajudar a otimizar o seu PC com o Windows 10 ou Windows 11. São configurações simples que irão aumentar o desempenho do seu PC para trabalho, como também para jogos, melhorando e muito o uso de memória RAM. Então, se ficou interessado nesta nova ferramenta, acompanhe o vídeo até o final e veja como é muito boa esta ferramenta lançada pela Microsoft. Olá pessoal, eu sou o Ivo e sejam todos bem-vindos ao canal. E antes de avançar para o conteúdo, eu quero pedir a quem ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, pois deste modo vocês ajudam com que nós estejamos sempre aqui, a trazer conteúdos como estes para vocês, conteúdos que certamente irá vos ajudar e muito no mundo da tecnologia. Muito obrigado e vamos lá então. Já trouxe aqui no canal vários vídeos de como otimizar os nossos computadores com o Windows 10, com o Windows 11, independentemente da versão, já trouxe aqui várias formas de ganharmos mais desempenho, seja para quem trabalha, como também quem joga no computador. Hoje trago aqui uma ferramenta da própria Microsoft, tenho aqui já na página oficial da Microsoft, é uma ferramenta que ainda está na versão beta e é uma ferramenta compatível com o Windows 10 e o Windows 11. É uma ferramenta que irá ajudar a otimizar o seu PC de forma a que ganhe mais desempenho e também basicamente o que eu já percebi dessa ferramenta é que em vez de fazer várias otimizações um a um, essa ferramenta ajuda com que você faça isso num só clique. Então vamos fazer o download da ferramenta, eu vou deixar este link na descrição para ser mais fácil, só clicar em download, muito bem, após efetuar o download vamos clicar para abrir, damos a permissão e a instalação é algo basicamente normal. Vamos aqui só aceitar os termos, instalar, vou só minimizar esta página, vamos aguardar aquele install. É uma ferramenta pessoal muito leve que vai ajudar e muito a gerir o seu PC de modo a que tenha então mais desempenho, seja durante o seu trabalho, seja também se joga no computador. Pronto pessoal, instalação concluída, podemos aqui iniciar o programa. Após iniciar o nosso programa, podemos ver aqui pessoal, esta é a interface do programa. Ele aqui diz-nos a memória em utilização e ter ficheios temporários entre outras coisas. A primeira coisa pessoal que eu gosto de fazer sempre que instalo um programa ou uma aplicação é sempre ir às definições e efetuarmos as nossas próprias configurações. Então vamos aqui nas definições, vamos clicar em settings e vamos aqui definir algumas definições. Isto claro vai depender de pessoa para pessoa. Vocês irão reparar que o programa, por estar na versão beta, não existe muitas opções de idioma. Só tens o chinês ou então o inglês. Aqui esta primeira opção diz que o PC irá automaticamente efetuar um boost quando a memória RAM ou ficheiros temporários tiver atingido 1GB. É algo muito bom, então está desativo, vamos ativar. Depois aqui na segunda opção, ele diz para iniciar o PC Manager juntamente com o Windows. Aqui já é algo que vai depender do critério. Eu não gosto de ter muitas coisas a iniciar juntamente com o Windows, então eu vou desativar. Mas quem não tiver problemas em relação a isso, podem deixar. Eu já vos disse em relação a essas aplicações a iniciar tudo juntamente com o Windows, pode causar alguma lentidão. Então eu não gosto de ter assim muitas aplicações a iniciarem juntamente com o Windows, mas fica ao critério de cada um. Depois aqui tem a outra opção de atualização automática. Isto podemos deixar ligado, quem quiser pode desativar, mas isto eu vou deixar ligado. Este era então o primeiro ponto. Depois então vamos aqui fechar e vocês podem ver que tenho memória em utilização 34% e tenho 608 MB de ficheiros temporários. Vamos aqui efetuar um boost e vocês podem ver que rapidez é que ele fez isso pessoal. 18% de memória em utilização. Ou seja, em poucos segundos já me deu aqui um boost no meu PC. Isto para vocês perceberem e de ficheiros temporários eliminou tudo, é claro. Isto para vocês perceberem como é que funciona aqui a aplicação. Outra coisa que vocês podem ver aqui também é limpar o vosso disco. Por exemplo aqui em Storage Management. Podem clicar. Tem aqui um Deep Cleanup. Claro que isto depois vocês irão ver, irão estudar qual é a melhor opção para cada um. Aqui estou-vos a mostrar como funciona a aplicação em si. Vamos aqui um Deep Cleanup e podemos ver, temos aqui várias opções, ficheiros temporários e outras coisas. Claro que eu agora como fiz o boost já não tenho aqui muita coisa para então apagar. Mas mesmo assim ainda conseguiria aqui mais 449 MB para então apagar de ficheiros que estão no meu disco que estão a ocupar espaço. Vamos puxar aqui mais atrás e depois vamos aqui nesta opção Manage Apps. Vamos clicar aqui pessoal e isto é mais ou menos um filtro das aplicações onde vocês podem ver então algumas aplicações que não são usadas frequentemente e vocês podem remover essas aplicações. Que estejam às vezes então a ocupar um espaço no vosso disco e vocês nem estão a utilizar essas aplicações. Depois outra coisa que vocês podem verificar também é o Storage Sense, ou seja, automaticamente limpar o armazenamento de ficheiros temporários e assim. Por exemplo, vamos clicar aqui e podemos ligar a limpeza automática. A cada, por exemplo, 1 GB de lixo irá automaticamente limpar. Vocês podem então ativar esta opção Limpeza Automática do Conteúdo do Utilizador. O sensor, ok? O sensor, ele mesmo diz aqui pessoal, o sensor de armazenamento é executado quando existe pouco espaço em disco. Limpamos o espaço necessário para ajudar o sistema a funcionar melhor. Vocês aqui podem configurar à vossa maneira todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Isso vai ficar ao critério de cada um. É para vocês perceberem que tem aqui numa só aplicação várias funções para conseguir então aumentar o desempenho do vosso PC. Vamos aqui puxar mais atrás. Depois temos aqui uma opção que diz Process Management. Dá para gerirmos os processos e perceber o que é que está a funcionar agora no nosso computador. Ou seja, eu aqui estou a gravar, tenho o Google Chrome a funcionar, o Filmora, também o meu telemóvel ligado ao computador. Ou seja, isto basicamente são alguns processos que eu até estou a utilizar neste momento. Mas vocês podem, através daqui, perceber se existe algum processo que não queiram, que esteja aqui a trabalhar e então terminar o processo. Vamos então puxar aqui também mais atrás e vamos nas aplicações de arranque. Clicamos aqui e podemos ver que aplicações é que está a iniciar juntamente com o nosso Windows. Como já vos disse, quanto menos coisas estiver a iniciar juntamente com o Windows, é melhor. Melhor, é o ideal. Então aqui vocês conseguem ativar e desativar assim as aplicações que iniciam juntamente com o Windows. Uma forma bem mais fácil de conseguir gerir isso tudo. Ou seja, tudo o que já trouxe aqui no canal, entre outras dicas. Mas vocês podem ver que esta aplicação nos fornece, então apesar de estar na versão beta, fornece-nos tudo isso numa só aplicação, num só clique. Conseguimos praticamente resolver essas questões todas. E tem mais aqui uma questão que é a segurança. Vamos clicar e aqui vocês conseguem ver ficheiros, vírus, uma série de coisas. Vocês podem ver aqui, ítems para limpar entre outros ficheiros. E podemos então apagar, remover então esses ficheiros que podem então prejudicar. E vocês veem que a aplicação até é bastante rápida a responder. Apesar de estar na versão beta, considero uma boa aplicação. Até agora satisfeito com ela. É uma aplicação que irá ajudar-nos e muito a otimizar o nosso computador. Seja para quem trabalha, seja para quem joga principalmente. Porque apagando ficheiros temporários, reduzindo o seu consumo de memória RAM, é lógico que irá aumentar e muito o desempenho do seu PC. Então baixem esta aplicação. Eu vou deixar o link na descrição. Testem. Depois dizem-me nos comentários o que acharam da aplicação. Está na versão beta, mas parece-me que é uma aplicação que é para ficar, porque para mim está excelente. Muito boa a aplicação. E é da própria Microsoft, que é algo que nos traz ainda mais segurança. Deixem nos comentários depois então, se gostou da aplicação. Eu vou ficar por aqui. Espero ter ajudado. E se sim, deixem um like para ajudar o nosso canal. Para ajudar-nos a crescer ainda mais e continuar a trazer conteúdos como este para vocês. Também se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Um grande abraço e como é de costume nos encontramos no próximo vídeo.